O que a gente fazia no vosso canal era um desafio de futebol e como eu jogava no gol, então eu tinha uma performance legal e era o que eu sabia fazer, eu falei vou continuar nisso, fazendo desafio de futebol, só que eu sempre tinha na cabeça, cara tem que fazer alguma coisa diferente, tem que ter um negócio diferente, porque hoje desafio já tem muita gente fazendo, tem que fazer alguma coisa diferente, tem que me reinventar, e aí fazendo os desafios, você que tem um canal hoje, Chico, você também, na época meus vídeos davam ali 30 mil, 40 mil visualizações, que beleza, por um começo que você não tem nada, beleza, o número ok, mas pra você monetizar não é muita coisa, né, mas cara, eu não desistia, ia ali batalhando, 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 e aí surgiu uma oportunidade, e eu falo, eu acredito muito em Deus e naquilo que você planta aqui, o que você planta aqui, você colhe aqui, né, a família da minha esposa é toda santista, eles são santistas fanáticos, e era época da pandemia isso, era 2020, pandemia, e a época que os estádios estavam fechados, não tinha público em estádio, nada, o campeonato continuou, mas não tinha público nenhum, e a gente por coincidência estava em Santos, ia ter jogo do Santos e Flamengo, e na época o Flamengo um timaço, o Gabigol voando, o Gerson, o Andréas Pereira ia estrear naquele jogo, inclusive para um timaço do Flamengo, e aí eles sempre gostaram muito de futebol, eu falei, cara, eu vou tentar fazer um negócio para agradar eles, vou tentar levar eles no jogo para assistir um Santos e Flamengo, conheci um pessoal da CBF, pela experiência que a gente teve na Granja Comari e tal, aí peguei, pô, será que não tem como a gente entrar no jogo, como imprensa e tal, e o pessoal falou, não, a gente consegue credenciar vocês como imprensa sim, para vocês acompanharem o jogo lá, só não pode com camisa do clube, eu até lembro, vocês só não podem vibrar, porque vocês estão como imprensa, então vocês são imparciais, e até então eu não fazia vídeos em estádios como eu faço hoje, então eu não tinha essa experiência, falei, pô, é um toque legal, porque às vezes o Santos faz um gol, os dois iam comemorar para caramba, a gente estava como imprensa ali, então eu falei, não, tranquilo, aí credenciaram a gente para o jogo, e aí justamente nessa semana eu não tinha vídeo no canal, porque a gente tem uma programação ali, né, postado de dois a três vídeos por semana no canal, na época, e eu falei, quer saber, cara, eu vou fazer um vlogzão desse jogo aí, fazer um vídeo lá no jogo, na Vila Belmiro lá, pô, se der bom, beleza, eu posso, se não, eu gravo tudo com o meu celular, até hoje eu gravo com o celular, se não der bom, cara, eu só apago os vídeos e não vou perder nada, aí fomos para o jogo, e aí eu fiz isso para agradar eles, na verdade, eu não tinha pretensão de gravar vídeo, quando eu pedi o credenciamento era mais para agradar o meu cunhado e minha esposa, né, e aí eu falei para eles, pô, a gente vai assistir o jogo do Santos e Flamengo, eles dizem, ah, Americano, zoeira, né, não vende ingresso, pô, como é que a gente vai? Não, credenciei vocês e tal, puta, que legal, vamos ver o Santos e Flamengo na Vila, pá, fomos para lá, aí eu comecei a fazer o vídeo lá fora com o meu celular, pô, galera, estamos aqui na Vila Belmiro e tal, olha como é que está esse estádio aqui, pô, negócio muito diferente, né, com o Santos e Flamengo, eu falei, isso aqui ia estar lotado em dia de jogo, estava vazio, tinha um carro de polícia, dois policiais encostados, os barzinhos tudo fechados, zero, tinha uma mosca, mostrando tudo lá fora e aí entrei no jogo e aí falei, vou gravar tudo o que está acontecendo aqui e aí, cara, foi o jogo que o Gabigol fez três gols, que teve a confusão dele com os dirigentes do Santos, como não tinha posto... Ele mostrou a tatuagem na perna? Não, ele batia muito a boca com os dirigentes, porque o Gabigol jogou no Santos e aí como não tinha a torcida, tudo que os caras falavam no campo dava para escutar e aqui também, então os dirigentes do Santos aqui em cima da gente, e aí, pô, falando, pô, Gabigol, respeita a sua casa, seu moleque, não sei o que, e eu gravando tudo, falei, vou aproveitar o negócio. E conteúdo, gravando, gravando, e aí o Gabigol fez três gols nesse jogo ainda, o Flamengo ganhou de 4x0, ele fez três, aí ele fazia o gol, ele fazia questão de vir na frente dos caras e comemorar, né, pá, comemorar para irritar os caras, e eu gravando tudo, eu gravando tudo, falei, não sei se vai dar bom não, mas está gravando tudo. E aí, beleza, o Flamengo 4x0, o Andrés Pereira, inclusive, fez o gol, Andrés, que a família dele é lá de Londrina, e aí o Matheuzinho, na época, era o lateral direito do Flamengo, e aí ele viu que a gente estava ali, ele conhecia a gente, Matheuzinho lá de Londrina, falou, pô, irmão, vai lá no vestiário com a gente depois. Matheuzinho, esse que hoje está no Corinthians, lateral direito, exato. Ele viu que a gente estava ali na arquibancada, como não tinha torcido, ele veio ali pertinho, conversou com a gente, pô, vai ali no busão, depois, ali na saída do vestiário, para a gente trocar uma ideia, falei, fechou. Aí saímos do estádio, estava vazio, porra, barreira de policial, não, pô, pode entrar, está liberado, não tinha ninguém. Aí eu esperando ali, conversando com o Matheuzinho, e isso minha esposa comigo era gravando tudo. Eu conversando com o Matheuzinho e tal, e nisso saiu o Gabigol com a bola do jogo, assim, passando, entre a câmera e o Matheuzinho, assim, passa com a bola, assim, cara, eu nem vi o Gabigol. Eu nem tinha visto, porque eu estava tão ali na conversa com o Matheuzinho, de amigo e tal, e aí veio o Andrés Pereira também conversando, minha esposa gravando tudo. Aí beleza, chegamos em casa meia-noite, uma hora da manhã, falei, pô, mozão, acho que ficou um vídeo legal. Vamos editar e postar? Na época a gente era bem amador, eu e ela, a gente que editava os vídeos. Ela me ajudou muito no começo, cara, até hoje me ajuda, mas no começo ela foi fundamental, cara. Aí passamos a madrugada inteira editando, ela editando, mexendo no programa, a gente não sabia mexer muito bem, então demorava pra caramba, pá, 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 editando. Aí postei o vídeo, Chico, eu falei, meus vídeos davam 30, 40 mil visualizações, né? Esse em dois dias pegou 500 mil visualizações. Puta, hora que você viu? Aí eu falei, puta, achei o negócio. Vocês viram nesse caso, católico? Cheio o negócio. Achei um nicho aqui. E aí por isso que eu falo, foi obra do acaso, assim, porque juntou que eu não tinha vídeo na semana, e eu resolvi gravar lá, e na verdade eu fui no jogo pra agradar eles. Eu não tinha pretensão de gravar um conteúdo, fiz mais pra agradar, e acabou que reverteu isso em favor, em benefício pra gente, cara. Que da hora, velho. E aí, cara, desde então, e aí, pô, choveu de comentário, Chico. Os caras, pô, por que você não faz vídeo assim aqui no Fortaleza, do Corinthians, do São Paulo, de todo mundo? Porque eu falo meio empolgado, não sei se você já viu no vídeo meu. Eu, puta, olha a torcida aqui e tal. E aí, pô, eu lá na vila, né, galera, a vila tá vazia, mas isso aqui em dia de jogo é até lotado. E o Gabigol fazia gol, eu, caraca, gol do Gabigol, quem vem falar com os caras? Empolgadaço, e os caras, pô, por que você não faz vídeo assim em vários clubes do Brasil? E aí o pessoal também falando, pô, gostei de você, o Gabigol passou na sua frente, você nem deu moral pra ele, isso aí mesmo. Não dá moral pra ele. Eu nem vi o cara, né? Imagina, se eu tivesse visto o Gabigol com a bola, na hora ele vai falar, pô, pô, dá um salve aqui pra nós. Eu não dei moral, não. Mas nem tinha vi, eu nem vi o cara, né? E aí, pô, começou a chover de comentário, o pessoal começou a me seguir no Instagram e tal, me chamar, né? Faz vídeo de tal time, de tal time, cara, e aí começou assim, né?